Um pavo de mel na boca Um torrão de sal na anca Roubo para pele, um calor de animais Simples e vorazes, soltos como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água Um pavo de mel na boca Um torrão de sal na anca Roubo para pele, um calor de animais Simples e vorazes, soltos como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água Um pavo de mel na boca Um torrão de sal na anca Roubo para pele, um calor de animais Simples e vorazes, soltos como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de água Um pavo de acné E aí E aí